Que comédia! Há sempre uma mulher para salvar você de outra, e assim que ela o salva, está pronta para destruí-lo. Definitivamente são palavras impactantes. Charles Bukowski, nesse livro O Amor é um Cão dos Diabos, traz vários poemas intensos, como era característico da sua personalidade. Eu quero usar esse vídeo aqui para discutir um pouquinho sobre três elementos da personalidade dele que nos ajudariam a pensar sobre possíveis diagnósticos. Já vi várias pessoas falando sobre, bom, será que ele era narcisista, borderline, será que ele era apenas um misógino, machista, enfim. E fato é que, bom, ele é falecido, muitos elementos da vida dele, da história pregressa, não são conhecidos. Mas, com aquilo que a gente conhece, com aquilo que se sabe do comportamento dele, eu quero trazer algumas reflexões aqui, baseado em três elementos principais da vida dele, para a gente pensar um pouquinho esse perfil, esse padrão de comportamento. Lembrando, claro, eu sei das orientações éticas aqui do Conselho Federal de Psicologia, eu não estou aqui inferindo de forma categórica algum diagnóstico a ele, muito menos estou usando o conhecimento de psicologia para difamar ou rotular uma pessoa pública. Estou apenas refletindo sobre padrões comportamentais e ajudando a pensar sobre a psicopatologia. Mas, quando a pessoa é uma pessoa pública e quando se suspeita de um diagnóstico dela, se fala sobre isso na mídia e tudo, a gente pode, talvez até deve, usar esses casos públicos para elucidar, para gerar um conhecimento mais preciso, para corrigir equívocos sobre saúde mental, sempre com o intuito de gerar uma melhor aceitação, um melhor conhecimento acerca desse tema. Então, sobre o Bukowski, o primeiro elemento que eu quero compartilhar é o fato de que ele teve um problema de pele muito grave durante a sua adolescência, que pode ter causado aí uma característica importante na sua personalidade. Dizem que ele tinha um problema de acne, que por conta disso ele era muito tímido, era muito rejeitado. Algumas pessoas achavam aquilo tão impactante que se afastavam dele, achavam ele defeituoso. E isso, na literatura científica, fatos como esse, não só quando envolve a pele ou a aparência, mas qualquer outro fato que envolve a pessoa se diferenciar muito, pode causar na pessoa o chamado esquema de defectividade. O esquema de defectividade é um traço da personalidade, é uma característica que, quando é formado, causa na pessoa uma crença de que ela é defeituosa, uma crença de que ela não tem valor por ser defeituosa. E aí isso pode desdobrar para outras crenças adjacentes, como, por exemplo, a crença de que ela nunca vai ser amada porque ela é defeituosa e não tem valor e assim por diante. Então, um adolescente que é rejeitado socialmente durante a sua adolescência toda, sofre bullying, enfim, as pessoas apontam uma questão estética como um defeito, ele vai conviver com isso, ele vai levar algum resquício disso para a vida adulta. Talvez por isso ele tivesse esse perfil, parte do comportamento dele evitativo, parte do comportamento reativo nos vínculos pudesse ter relação com isso. O segundo elemento que a gente sabe da história dele é o fato de que ele aparentemente apanhava muito do seu pai. Então ele era exposto a um ambiente doméstico, a um ambiente familiar hostil. Eu já li alguns relatos sobre o perfil da mãe dele também, não vou nem entrar no mérito aqui, mas seja como for, ser exposto à agressividade é extremamente nocivo. Quando se é criança, adolescente, obviamente, isso vai marcando a personalidade. Então, nem todo mundo que é exposto à agressividade vai reproduzir mais tarde a violência, mas a pessoa vai ficar, sim, com talvez alguma limitação para gerar confiança, talvez alguma limitação para receber formas de amor, para expressar formas de amor. Porque, supostamente, as pessoas que cuidam de você durante a sua infância, adolescência, são as pessoas que, em teoria, te amam, te protegem, são o seu referencial de padrão de comportamento, são as primeiras experiências de cuidado que você tem. Se essas mesmas pessoas também são violentas, também traem a sua confiança, que também te manipulam, também te humilham, também te ofendem, então você fica com um parâmetro ruim, você fica com esse viés, o viés da desconfiança, o viés da dificuldade para se conectar de forma saudável com as pessoas. Então, não é impossível que ele tenha desenvolvido isso. E o terceiro fato aí, mais assim para a gente pensar também o aspecto positivo da personalidade, é que, como algumas pessoas falam, o Charles Bukowski, ele era péssimo em quase tudo, mas ele era brilhante naquilo que ele amava na sua vida, que era a arte. Então, assim, você pode não gostar do estilo de arte dele, pode achar que as palavras que ele usava eram misógenas, que ele desprezava as mulheres e tudo, mas, inegavelmente, ele chamava atenção. Inegavelmente, ele escrevia com profundidade, ele deixava transparecer as suas emoções, mas ele compartilhava uma visão de mundo e ele era, no mínimo, original, no mínimo autêntico. Então, ele fazia aquilo para se destacar. Então, assim, o fato é que, mesmo a gente tendo uma história de vida ruim, defeituosa, mesmo tendo um possível transtorno de personalidade, mesmo tendo um transtorno afetivo, que seja, de repente, o comportamento dele não era por conta de um transtorno de personalidade, mas era por conta de um transtorno bipolar, ou, de repente, era reflexo do histórico de violência, ou, de repente, o problema com o álcool, que é muito sabido que ele desenvolveu isso na vida adulta depois, o fato é que ele encontrou uma forma de ter uma vida com propósito. E isso é essencial. A gente não tem controle sobre a nossa história pregressa, a gente não escolhe o ambiente que cresce, não escolhe a condição financeira, a segurança, o grau de afeto que recebe, o tipo de afeto que recebe, mas, de uma certa forma, claro que a gente não tem um excesso de responsabilização por isso, mas a gente é, sim, responsável por tentar fazer algo a respeito. Então, a gente pode e deve assumir a nossa responsabilidade com aquilo que nos resta. E, assim, só para analisar também, um outro elemento aqui sobre a hipótese diagnóstica é que Charles Bukowski, ele tinha um problema sério com o álcool. Então, meramente, o fato da pessoa estar muito intoxicada com alguma substância já deturpa o seu estado emocional e o seu padrão de comportamento. Quando o indivíduo está, no momento presente, muito influenciado por alguma substância, ou ele está intoxicado, ou está tendo uma relação que configura a dependência química, a gente não vai fazer um diagnóstico de transtorno de personalidade com tanta precisão, porque alguns elementos que parecem o transtorno de personalidade podem estar sendo deturpados pelo álcool. O consumo excessivo de álcool pode causar um ruído no comportamento. Então, claro, a gente pode suspeitar de um transtorno de personalidade, mas, idealmente, se trata primeiro a relação da pessoa com a droga, se mantém a pessoa em abstinência, ou pelo menos uma redução importante dos danos, e, posteriormente, se avalia de novo, para daí ver se a pessoa satisfaz os critérios para transtorno de personalidade ou não. Porque durante o período de intoxicação por substância, portanto, quando a pessoa está usando demais, está muito alterada, ela pode mimetizar comportamentos que são sugestivos de um transtorno de personalidade. A pessoa sob o uso de cocaína, por exemplo, ela pode ficar muito agressiva, muito impulsiva, com humor muito instável, o álcool pode causar a mesma coisa. De repente, a pessoa que está muito exposta à maconha pode ficar mais evitativa, mais desorganizada socialmente, mais introspectiva, e isso não significa que a pessoa tenha nenhum transtorno de personalidade borderline, narcisista, tampouco um transtorno de personalidade evitativo, ou dependente, ou antissocial, o que quer que seja. Então, às vezes, o mais recomendado é, primeiro, garantir que a pessoa está se desintoxicando, para daí avaliar a personalidade dela. Mas, seja como for, quis compartilhar esse fato aqui do Bukowski, para a gente pensar um pouquinho sobre uma visão mais ampla, acerca da personalidade e da saúde mental das pessoas como um todo. Queria saber de vocês, não só quem já leu Bukowski, recomendo, é sempre importante a gente ter acesso a outros elementos de cultura também, refletir sobre isso, mas, sobretudo, assim, qual o diagnóstico mais provável que vocês atribuiriam ao Charles Bukowski? Por favor, deixe aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.